Aviso, antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo. Todos os direitos pertencem aos seus respectivos proprietários. Por favor, não bloqueie todos os vídeos em outros países ou escluas. Aproveite o programa. Eu sou o cabeça-de-batata anti-copa e anti-copyright. Espero não ser um incómodo, eu protejo a C&M. A seguir, Thomas and Friends. Este desenho ensina. Solução de problemas. Trabalho em equipe. Uau! 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 Então, preparar lançamento, hein? Preparados para algo novo? Estou mal animada que mal conseguiu manter as rodas nos trilhos. Thomas and Friends estão de volta. Vamos nos divertir. Junte-se ao Thomas, a Nia, o Percy, o Diesel e a Kana. Todos a bordo. Para uma nova música. Muitas risadas e grandes amizades. Toma aqui! Thomas and Friends, a Winden e Skull no Cartunito. Uau! Se tem uma coisa que a 123 Milhas entende, é de viagem. E é por isso que preparamos uma novidade. O Conexão 123. Mapeamos os melhores roteiros, dicas e hospedagens. Sabe pra quê? Pra você curtir o local como se fosse um local. Se sentir em casa em qualquer lugar do Brasil é bom demais, não é mesmo? Então prepare sua mala. Com o Conexão 123 você já sai tranquilo de casa e voa na boa. Acesse agora. 123 Milhas. Clicou, economizou, viajou. Vamos nessa, Dino. Tá tão cheio de inspiração. Esse lugar é perfeito pra testar uma máquina de voar. Hum, não sei não, hein? Nossa amizade é mais forte do que qualquer mal. E juntos derrotamos todas as ameaças que surgiram. Um, o Conexão 123. O que vem? O Conexão! Olá! O Conexão! O Conexão! A CIDADE NO BRASIL 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 Mais acessíveis Por isso na 1, 2, 3 milhas Você não precisa ter pontos Para comprar passagens a preços incríveis Isso não é demais? Você consegue Comprar sua passagem com super desconto Com parcelas que cabem no seu bolso E ainda ajuda outras pessoas A não perderem seus pontos Todos ganham Pensando em viajar? Acesse agora mesmo Vamos nessa, Jim Está tão cheio de inspiração Esse lugar é perfeito Para testar uma máquina de voar Não sei não, hein Nossa amizade é mais forte do que qualquer mal E juntos derrotamos Todas as ameaças que surgiram Muitas graças amigos Isso é tudo Comente abaixo Curta este vídeo Inscreva-se em nosso canal do Youtube E ative o sininho para ativar as notificações Quando eu postar um novo vídeo Tchau 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 Tchau